Será que eu vou pra melee? Ou será que lá vai ser... Primeira partida do dia, paquizão. O cara tá embotado sem scope, mano. O cara tá embotado, ele não precisa nem mirar, mano. É o hack dos no scope, mano. Bora numa lojinha? Vamos pegar nossa Wellington aqui. Soltar um Vant, pegar mais um. Vant inimigo acima! Oxi! E esse alerta piscando aqui? Ele tá aqui ainda. Entrou? Entrou? Ele tá passando por trás, velho. Ué, não entendi. Ok. Mano, tem um cara aqui longe pra caralho. Tem um cara ali longe pra caralho. Acho que eu não vou pegar nenhum dos dois. Não, mentira. Vou pegar esse aqui. E vou largar esse de trás e já vou pro rumo da safe. Cadê esse doidão? Esse cara não tava aqui? Olha lá ele, ó. Jeremiah! Vamos comprar um Vantinho aqui. Vou pegar aquele carrinho. Tipo assim, não vai parar de tocar a música, não? Mano, quase que eu morri, velho. Nossa, quase que eu morri, cara. Que isso? Irmão, você não precisa de Vant, não. Eu tô bem aqui já, ó. Eu já tô bem aqui com você, ó. Vai, passa o self. Não deu! Tem um cara aqui também, né? No aeroportos. Acho que eu vou subir no aeroporto. Tem ninguém correndo no meio da aberta, não? Vamos aproximar aqui. Tem um cara aqui, mano. Irmão, você é doidão, hein? O cara aqui pulou lá embaixo, não sei onde ele foi. Esse doido aqui tomou bala de também não sei da onde. Aquele cara do aeroporto tem cara de ser meio bocozinho, né? Só que eu tô com medo de correr no aberto aqui, mano. Mas eu queria passar pra lá já. Vamos passar? Que o gás tá vindo e eu tô fudido? Ai, não acredito que eu morri pra esse cara. Olha a mira desse cara, meu Deus do céu. Dá pra eu ter matado ele três vezes dentro do carro, mano. Ó, vagabundo! Mandou dedo pra mim e tomou body shot. Essa é a lei da vida. Eu vou pra mili. Será que eu vou pra mili? Ou será que ela vai ser... Não quero falar com bandeirantes. Primeira partida do dia. Maquizão. Ô, delícia, viu, véi? O cara tá de suíça sem mira, mano. Que porra é essa, véi? Vamos ver se ele vai mandar umas balas. Será que ele acerta uns no scope? Vai, compra o Vant aí, né? Isso, compra mais um Vant. É claro que você precisa de Vant, não é mesmo? Ah, não era Vant, era ataque aéreo. O cara tá embotado sem scope, mano. O cara tá... O cara tá embotado, ele não precisa nem mirar, mano. É o hack dos no scope, mano. Que isso? Desse jeito aqui eu nunca vi, não, mano. Normalmente os caras têm que mirar, saca? Cara, como assim, véi? Mano, mas o cara tá atirando sem mirar, véi. Olha ele mexendo no hack agora. Tá desligando, né, safado? Tava ligando no 12, o bagulho. Que isso, mano? Manda um no scopezão aí, vai. 300 metros de distância, no scope. Não vai na live dele, não, galera. Não vai na live dele, não. Não pode dar moral pra esses caras. O cara é da Paze, mano. Força-se. O cara manda os no scopezão de longe, véi. Olha. Mano, que viagem é essa, velho? E toda hora ele para pra mexer no hack, né? Ó, manda mais um. Vai, vai. Vai, mais um, mais um. Mais um de longe. Eu quero ver um de longeão, mano. Não, esse aí não foi no scope, não. Quero ver no scope. Manda, no scopezão, de longe. De longe mesmo. Nem no cara tava atirando, mano. Pô, eu não reportei ele, né? Como é que faz aqui? Quatro. Ô, esse é embote desse cara aqui. Desse jeito eu nunca vi, não, véi. E o cara não precisa nem mirar pro bagulho acertar. É essa, véi. Ó, vai, vai, vai. No scope. No scope, eu quero ver no scope, mano. Que delícia. E esse helicóptero? Já tem isso? Mano, acho que nem tem isso no jogo ainda, véi. Ou tem? Tem? Nossa, nem sabia, véi. Caraca, mano. Cara, eu não consigo entender a graça. Manda aí os nossos corpizão, véi. Mentira, que tem um cara escondido atrás dessa pedra. Mano, o cara tá trolando, véi. Olha isso. O cara tá zoando os kids, véi. Vai morrer. Vai largar de ser trouxa. Esse cara é BR? Não, acho que é gringo. Ah lá, um doidinho correndo. Beleza. Perdeu o carro agora. Irmão, você já sabe onde os caras estão. É só matar todo mundo. Eu quero um no scopezão de final. Tá? Manda um no scopezão aí no final. Sem mirar. Não vem com mira, não. Vai, manda um trick. Nossa, será que vai mandar um trick? Você não é o pica? Manda um trick aí pra nós. Oh, meu Deus do céu. O cara vai matar no ataque aéreo, véi. Mas é podre. Gente, que medo é esse, mano? O cara tá de hack. Ih, o cara tá com medo, mano. Alvo de ataque aéreo marcado. Meu Deus do céu. Ele quer matar no ataque aéreo. Mano, eu não tô... Não tô acreditando que ele tá fazendo isso. Vai ser... Oh, mas é podrão mesmo, hein? Nem pro cara dar um no scope. Quero ver os malucos xingando ele agora. Ô, sua mãe chora no banho. Tô puto porque o cara não mandou um trick, véi. Subia naquele telhado ali, ó. Mandava um trick, mano. Os caras usam hack e não sabem brincar, mano. Vou te falar, viu? Eu não vou te falar, viu? Transcrição e Legendas Pedro Negri